Se eu jogo bem, você não tá bem não. Cara, pra jogar sem VIP, cara, você tem que ter muita paciência, cara. Tipo, muita, muita mesmo. Tem que saber jogar lento, velho. Saber a hora de abrir e tal. Não dá pra jogar rápido, velho. Jogar sem VIP é jogo lento, cara. Jogo mais parado. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. A bomba foi acionada nos campeões. A missão foi um sucesso. Ok, vamos nessa. Ei, cobritos, rachos! Pocket bomb. Black bomb. Granada! Fire in the hall. Bomba plantada. Guarada. Infusão não vai. Onde o cara tava, mano? A moral, velho. É, heraldo. O QBZ é boa, mano. Que bebeu. Flash! bomba no be o louco meu deus para me travar aí primo procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição do mito imortal velho e os caras tá vendo cheio até que o pavani já pede eu vou tá ligado ainda dá até para imaginar como o príncipe joga e a lentidão dos caras para ruxar caralho viado imortal para mim tu muda mesmo hein cara eu sei disso como é que eu já desnoto não é o nosso time aqui é maco ruim viado mademaria A C4 foi plantada. Meu deus, para jogar no Mito é muita paciência velho, o cara é muito lento, ele é a Luís. É Maria, cara. Ai, caralho, quase que eu ganhei essa merda. Ah, muito fácil. Granada de fumaça. Fogo no buraco. Porra. Ai, meu deus do céu. A hora certa de ruxar nos lugares. Não é possível, mano. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Acabou aqui, hein, graças a deus. Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Eu nunca pensei que seria tão fácil. É que eu tava falando, mutado. Passou um Conecker. Com medo do Conecker avançar, cara. Eu tô com 40 de vida. E aí 30, 2x6, 2x6. é esse cara que fica lá no B lá igual um pateta passou um Conec, eu achei um médio novo esse paca peguei o bem meio tem um garagem aqui caramba, tem que fazer uma só partida não olha a fumaça para terminar um Conec A aqui 44 é em cima sim Subiu, subiu. sumi, 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 sumi já tudo bem vou achar mais um, cara, esse não vai se não me engano era a agulha aqui ah, ta base nossa já aha, bel, o que a opção, mano Submissão fail.